Música Saúde galera do canal, estamos de volta a Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout mais um vídeo com notícias onde vamos comentar aqui de 3 assuntos nesse vídeo mas antes deixa o like para ajudar o canal, ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve antes de eu entrar na parte das notícias do vídeo de hoje tem um convite aqui para você que gosta de apostar no mundo do MMA você que ainda é iniciante, que ainda realmente não sabe operar no mercado quer ter aquela dica, quer ter um acompanhamento com o pessoal que tem mais experiência no mundo do MMA então meu convite fica aqui para vocês fazerem parte junto comigo do projeto Trading MMA do meu amigo Davi Azevedo e também do Felipe Pacheco a gente tem um grupo no Discord onde em todos os eventos do ano a gente pega green, toma red, vai debatendo luta a luta, tem a nossa transmissão ao vivo para vocês acompanharem os nossos comentários então é um grupo fechado, um grupo VIP, onde você vai receber em todos os eventos um PDF como este que eu estou colocando aqui na tela para vocês onde vocês vão receber a dica da entrada perfeita para cada luta para as 12, 13 lutas de cada evento sempre vai ter um palpite, ali vai ter aquela dica para vocês operarem dentro dos eventos do UFC e ter uma assertividade, ter a chance realmente de conseguir bons ganhos no mundo do MMA então quer fazer parte do projeto Trading MMA operar junto comigo, junto com o Davi Azevedo e com o Felipe Pacheco clique aqui no primeiro comentário fixado clique aqui, conheça os planos assinem, virem membros aqui do MMA Trading e venham operar junto com a gente aqui durante os eventos do UFC vale muito a pena, então clica no primeiro comentário aqui embaixo e confira, tá bom? bem, vamos lá então com as notícias do vídeo de hoje começar falando um pouquinho aqui do José Aldo José Aldo que realmente vai lutar boxe e já tem definida a data da sua primeira luta ainda não tem o adversário definido mas de acordo com o site MMA Fighting o José Aldo luta no dia 10 de fevereiro no Rio de Janeiro o evento será na Upper Arena e ainda vai ter outros ex-lutadores ali do UFC entre eles o John Eduardo vai estar também nesse card ainda não tem o adversário do José Aldo mas tenho certeza que o Aldo vai entregar um show nessa sua estreia no boxe segundo essa reportagem não será uma luta exibição e sim uma luta profissional o que tem pontuação, tem lockout então acho que vai ser interessante aí ficar de olho aqui nessa estreia do Aldo no boxe profissional falando um pouquinho agora do Benio Dariush o Dariush desafiou o Charles Dubron quer enfrentar o brasileiro em entrevista ao site do UFC o Dariush falou um pouquinho dessa possível luta contra o Charles Dubron abre aspas para o Dariush tenho a opção de esperar e lutar contra o vencedor de Makachev e contra Volkanovski mas se Volkanovski vencer e defender o cinturão dos penas vou ter que esperar um ano acho que não tem ninguém que pode pular na minha frente agora mas meu trabalho é ganhar lutas então vou lutar contra Charles ou Poirier março é uma boa data eu gosto de lutar e fico entediado sem lutar esse é meu trabalho não é sobre dinheiro ou a garantia de disputar o cinturão quero lutar contra os melhores acho que Charles e Poirier são os melhores caras adoraria lutar contra Makachev e Volkanovski mas quero lutar e competir contra os melhores não tenho tanto tempo sobrando na carreira então é a minha chance fecha aspas foi o que falou aqui então o Benio Dariush em entrevista aqui ao site do UFC eu acho realmente que essa luta do Charles contra o Dariush seria a luta ideal tanto para o Dariush como também para o Charles Dubronks para ambos os lutadores é a luta que faz mais sentido o Charles é o número 1 ali do ranking perdeu o cinturão recentemente o Dariush vem numa boa posição também vem de uma grande vitória sobre o Matheus Ganro e aquela luta chave para o Dariush se vença o Charles Dubronks disputa o cinturão na próxima rodada e o Dubronks vai estar enfrentando um cara que não está fora do top 5 que seria uma luta bem interessante também para o Charles Dubronks onde o jogo até casa melhor para o Charles então seria uma luta bem legal torço realmente que esse duelo saia do papel falando um pouquinho agora do campeão o Isla Makachev ele publicou um videozinho treinando olha esse treino aí do Isla Makachev ele sai numa espécie ali de sauna sem camisa e aí entra numa água que aparentemente está muito gelada tem muito gelo tem neve em volta realmente muito frio e na legenda desse videozinho o Makachev escreve o seguinte e o clima na Austrália quem se importa foi o que colocou aqui o Isla Makachev que realmente eles tem uns métodos de treinamento ali na Rússia que são bizarros esse treino no gelo aqui a gente sabe que eles fazem muito lá na Rússia e o Makachev está se preparando da melhor maneira para enfrentar o Volkanovsk falando um pouco também aqui do Hans Atkimaev ele publicou essa foto olha o tamanho que o Hans Atkimaev está a possibilidade dele lutar contra o Kobe Colton em março depois de ver essa foto dele na minha opinião esquece ele não consegue cortar esse peso todo ele está muito grande poderia até lutar de meio pesado pelo tamanho que ele está aqui na foto então a chance dele enfrentar um peso médio na próxima rodada na minha opinião aumenta e aumenta bastante depois de ver o tamanho que o Hans Atkimaev se encontra nesse momento comenta as notícias do vídeo de hoje aqui embaixo deixa o like para ajudar o canal conheça o projeto Trade MMA clicando no primeiro comentário aqui embaixo tá bom grande abraço a todos até a próxima tchau tchau e fui Tchau 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 Tchau